Vem, que a tempestade já não pode te abalar A segurança em meu barco encontrarás Confia em mim, o meu amor te abrigará Sei que angustiado o coração se endureceu Mas eu entendo tudo o que te aconteceu Ainda é tempo de voltar para o teu Deus Não tenhas medo, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então Farei morada em teu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu eu irei te consolar Nos braços meus descansarás Forças te darei Forças te darei Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Não tenhas medo, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então Farei morada em teu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus descansarás Forças te darei Forças te darei Não tenhas medo, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então Farei morada em teu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus descansarás Forças te daré Forças te darei Forças te darei Forças te darei Tchau 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 Obrigado.